Fala aí galera, cada um do Gameplay aqui trazendo pra vocês mais uma live de Fortnite Essa aqui é a 25ª live de Fortnite do canal E a gente vai tá aí conversando com a galera, solando muito e upando muito no jogo Que é a intenção dessa live de hoje então galera Lançaram algumas coisas pro Fortnite Umas trajes novos, um C4zinho legal e a lhama E essa lhama eu já consegui pegar mano, hoje a tarde Eu tava jogando aí depois da live, consegui pegar a lhama aí Depois eu vou colocar o vídeo pra vocês aí que eu consegui gravar Pelo menos deu pegando no momento eu gravei Dá pra gravar? Gravou então Deite Ariane? Com certeza, Rodrigo Só preciso de um PC bom Mas vou trazer Rodrigo, vou trazer Galera, essa aqui é a C4 do jogo Opa, pera aí que eu troquei Essa aqui é a C4 do jogo, vou mostrar como é que funciona aqui jogando uma aqui Vou jogar nessa árvore aqui ó A gente joga com R2 e explode com L2 mano Vamos ver o que vai acontecer Cês tão falando até mano, esse aí que eu curto no chat galera Cês tem que comentar mais nas lives Lives ultimamente tão bem paradas aí de comentário galera Comentem sempre Não, não comece com partidarismo aí não Posma, sai fora mano Eu sou antipolítica mano, antipolítica no canal Não respondo comentários de política mano Errou Errou Meu Deus Que cara burro mano Eu não sei como eu não morri velho Eu não sei, eu fiquei com 2 de vida Murilo, qual foi o melhor jogo que você já jogou? Bora lá, vou contar uma história então Acho que vocês querem ouvir eu falar aí Senta que lá vem a história Até 2013 cara, meu jogo preferido era a série do God of War 3 E do 1, do 2, né Tipo, série aí do God of War E depois cara, depois que eu joguei um jogo lindo aí em junho Chamado Last of Us Se tornou, com um jogo só Se tornou o meu jogo preferido de todos os tempos cara Esse é o Mercezão cara Muito obrigado aí pelo parceiro Tenho que agradecer muito os parceiros Meu Deus, cara Eu tenho 100 palavras pra esse cara que tava camperando e não me viu Ih, Rodrigo Rodrigo Tô ligado, Rodrigo Você tava pedindo toddy esses dias, mano Você não é teen nescau, mano Tu traiu o movimento, velho O movimento, que movimento? Eu sou o movimento play Ó as mortes, ó as mortes ali Vai Ó vai Nossa senhora, Berk Toma essa granada, aleluia E aí, vocês viram o trailer do Avengers? O último trailer aí antes do lançamento do filme? O que vocês têm a dizer? Eu não sou capaz de opinar Mas vamos falar de coisa boa, galera Vamos falar da nova TechPix Por que, né? TechPix é TechPix Oh, shit Holy motherfucker Não é possível Ainda bem que eu tenho essa parada aqui Não já vou dar Segui até uma mensagem, já volto Vai lá Vou te desejar um bom amor pra você, cara Bom escolher você ter vindo like na live Felizaço Dead dislike Ah, mas eu sou um jumento, né, mano? Meu Deus do céu Como eu posso esquecer em dois segundos que eu passei por ali? Só vou sair a hora que chegar Tá chegando Puts O cara lá Carrega, carrega, carrega Tem quantos vivos? Só falta o cara Uh, menino Segundo GG, mano Caramba Vamos, mano Wow É isso aí Quase morri no final de novo Junker, Dinos, Valen Al canal de Brian Ismael, YouTube E sobre... Que isso? De novo, irmão De novo, de novo Faz dois, irmão Que tal porra é essa? Bicho piruleta, mano É o bicho piruleta, mano Então é isso Espero que tenha gostado Dá lá aí duas vitóriasinhas aí Pra nós Aí mais duas Chegamos a quatro vitórias no solo Acho, não foi? Quatro vitórias no solo Três vitórias No duplas E três no esquadrão Ganhamos duas hoje Tamo junto Valeu Boa noite a todo mundo E falou, galera Valeu e fui